Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história de vocês. Eu sou um homem negro, tenho barba, tenho bigode, meu cabelo é preto, eu tô vestindo uma camisa rosa. Eu tô sentado num ambiente em que atrás de mim existem uma série de logotipos institucionais, da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação. E com destaque vocês vão ver a expressão caminhos da educação. E a gente vai continuar falando sobre o Brasil Colônia, que foi o tema da nossa aula anterior. Meu nome é Danatela Danilo Fé, sou professor de história na Escola Municipal Comendador Jonatas Teles de Carvalho e tenho um canal de comunicação que a gente possui, que é o meu e-mail institucional danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Pelo qual vocês podem me procurar para dirimir dúvidas, fazer sugestões, proposições. Eu me coloco sempre à disposição de vocês para ouvi-los e para tentar dar o meu melhor pela educação de vocês. Então, pessoal, ao anterior a gente esteve conversando sobre as razões do pioneirismo português, principalmente isso e sobre o tratado de Tordesilhas. Olha bem, a gente estabeleceu que Portugal foi o primeiro país a ter grandes sucessos no processo de colonização, de colonização, de descoberta de novos mundos. E a gente apresentou como causas para isso um curso pela aventura, o desenvolvimento de uma tecnologia naval que havia lá em Portugal, a atração que eles tinham pelo ouro e pelas especiarias. Eu apontei que os portugueses foram conquistando uma série de progresso nesse sentido. Falei da ocupação da costa africana, falei da ocupação de ilha no Atlântico e o grande feito que foi a chegada ao Brasil, para além da descoberta do caminho marítimo para as Índias, que era o que mais se queria. Citei também outro rapaz, que foi o Cristóvão Colombo, que foi um navegador genovês, que defendia a bandeira da Espanha, que encontra, que tentando chegar às Índias, acaba descobrindo a América. E mostrei a vocês o mapa que o tratado de Tordesilhas estabelecia, que dividia as terras que ainda as terras descobertas e que ainda viessem a conquistar a partir dessa linha. Da linha para cá, essas terras pertenceriam à Espanha. Da linha para cá, essas terras pertenceriam a Portugal. E mostrei a vocês que ele foi assinado em 1494 e que, portanto, todo esse pedaço amarelo do continente americano seria de posse espanhola e esse pedaço roxo seria de posse portuguesa. Algumas questões já começam a aparecer, que a gente vai trabalhar ao longo da aula, porque, de fato, a gente que tem o mapa do Brasil na cabeça, a gente percebe que o mapa do Brasil ele não é só essa tirinha roxa. Portugal consegue avançar. A gente sabe também que essa região da América do Norte, ela acaba que não fica com a Espanha, né? Ela fica dividida entre franceses e norte-americanos, mas isso é o assunto para o decorrer da aula. Como que essa região aqui, da Groenlândia, ela não fica com a Portugal? Esse tratado acaba sendo bastante questionado, né? Havia outros reis na Europa e, com certeza, eles não acharam nada bonitinho Portugal e Espanha dividindo o mundo entre si sem consultá-los. Pois bem, mas o que eram essas tais especiarias que tanto cativavam os portugueses? Eram produtos exóticos que vinham da Índia e que tinham um mercado superaquecido na Europa. Você pode falar da canela, da noz moscada, do cravo, do cominho, da pimenta do reino. Tudo isso eram produtos que eram desejados na Europa. E o que acontece? Quando o Vasco da Gama chega até a Índia, Portugal passa a ter uma mina de ouro na mão que era esse caminho para as Índias, esse mercado de especiarias direto com as Índias. Isso era uma mina de ouro porque, como eu falei, era um mercado bastante interessante e Portugal passa a ter altíssimos lucros comercializando essas especiarias. Aí o que acontece? Isso é muito importante para a nossa aula de hoje. Por quê? Porque, como Portugal estava muito ocupada nesse processo de comércio de especiarias com a Índia, a prioridade de todo esforço português nos primeiros anos da conquista do Brasil não estavam dedicados ao Brasil. O esforço português, a economia portuguesa, estava voltada ao comércio das especiarias. Isso é muito importante se entender. A conquista do Brasil por Portugal, por mais que, ao longo da história, a gente trate como o grande feito, naquele contexto histórico, o grande feito tinha sido a chegada do Vasco da Gama às Índias, porque o que estava, de fato, rentabilizando financeiramente para Portugal era a mina de ouro. Claro que depois Portugal acaba desenvolvendo interesse especial pelo Brasil, mas nesse primeiro momento eram as especiarias, o comércio com a Índia, que mais agradava. Mas, bem, o Brasil é uma coisa muito importante. A gente sempre fala, ah, Portugal, Cabral chegou ao Brasil. Eu me lembro que no meu tempo de escola se dizia sempre, Cabral descobriu o Brasil. Sim, Cabral descobriu o Brasil para a Europa. A gente sabe que aqui na América já haviam povos nativos que viviam aqui desde muito tempo antes. São os povos indígenas. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que esses povos, eles povoam a América desde períodos bem antigos, bem recuados da história, e eles se caracterizam por uma grande diversidade. Muitas vezes a gente trata os povos indígenas como se todos eles fossem a mesma coisa, como se houvesse uma uniformidade. A gente até usa a expressão, ah, é índio. Não, são povos indígenas, são várias nações, entre eles se estabelecem culturas, idiomas que se distinguem, e isso é muito importante para a gente entender a história da colonização do Brasil, porque até conflitos que existiam entre esses povos indígenas são utilizados por Portugal no processo de dominação do território. Então, o primeiro ponto é esse, né? O Brasil, quando o Cabral chega aqui, já era povoado, e já tinha sido descoberto muito tempo antes pelos povos indígenas. E uma coisa que a gente vai fazer sempre é sempre buscar entender que esses povos indígenas tinham uma diversidade muito grande entre si. Não eram todos parecidos. Não... O fato deles viverem aqui na América não torna tudo a mesma coisa, não. Havia diversidade entre eles, uma diversidade muito grande de culturas. Estabelecido isso, a gente pensa na colonização. Então, a colonização. O mercado com as especiarias, ele gradativamente vai entrando em decadência. E à medida que o mercado das especiarias vai entrando em decadência, Portugal começa a olhar para o Brasil. Também havia o problema de que, como eu mostrei para vocês, o Tratado de Tordesilhas, ele tinha sido assinado entre Portugal e Espanha. As outras nações europeias não estavam satisfeitas com isso. E eles também viviam questionando a posse portuguesa do território brasileiro, inclusive fazendo incursões de pirataria por aqui. E aí Portugal entende que tinha chegado a hora da colonização, a hora de colonizar o Brasil. Nos primeiros anos, pouco se fez. O que se fez era simplesmente vir aqui, cortar o pau-brasil, que era uma madeira que tinha também um interesse comercial, e comercializar. Vinha cortar o pau-brasil, estabelecia pequenas feitorias, mas não havia ainda uma penetração no território. Havia simplesmente um primeiro contato com os povos indígenas, esse corte do pau-brasil e esse comércio do pau-brasil. Mas não o interesse de exploração comercial do território. Por quê? Porque, como eu estou colocando, o foco deles, nesse primeiro momento, era o caminho com as Índias. Mas quando o comércio de especiarias entra em decadência, à medida que isso ia acontecendo, os portugueses vão buscando uma forma alternativa de explorar o Brasil. que fosse para além dessa exploração do pau-brasil. Exploração essa, gente, que foi tão danosa, tão danosa, tão danosa, que hoje o pau-brasil é uma árvore que já teve até ameaçada de extinção por conta desse corte predatório, que era uma madeira bastante abundante que se tinha no Brasil. Para fazer esse corte, muitas vezes era utilizado o trabalho dos indígenas. Eles estabeleciam negócios com os indígenas, trocavam com os indígenas produtos que havia na Europa, tipo panelas, espelhos, em troca do trabalho indígena para fazer esse corte de pau-brasil. Mas o que aconteceu foi que com a total decadência do comércio das especiarias, era necessária uma forma mais profissional de fazer a colonização do Brasil andar. E essa tentativa, ela acontece no ano de 1534, quando Portugal estabelece as capitanias hereditárias. O que era isso? Bem, o Rio de Portugal dividiu o território brasileiro em faixas, como vocês veem no mapa. Essas faixas ele doou a donatários, a pessoas que tinham a missão de explorar essa terra em nome do rei de Portugal e fazê-las prósperas. Vocês veem aqui, onde é a Bahia, você tinha a Bahia, um pedaço de Pernambuco, Ilhéus, Porto Seguro, o Espírito Santo, São Vicente. E era isso. Basicamente, ele entregava essas terras para pessoas de Portugal com o desafio de que elas fizessem essas terras prosperarem. Só que, pensemos bem, você é um nobre português cheio de dinheiro, com a vida estabelecida lá. Seria interessante você largar tudo, vir aqui para a América, tentar fazer a terra funcionar. E por isso que esse modelo de exploração se constitui num grande fracasso. Poucos nobres portugueses, de fato, se jogaram nessa aventura de exploração aqui das capitaneias hereditárias. Poucos se interessaram. E esse modelo acaba dando totalmente errado. Mas foi a primeira tentativa de Portugal de estabelecer uma exploração, de fato, profissional do território do Brasil. A segunda, ela se dá na forma do governo geral. Quando Portugal tenta estabelecer um governante, vocês veem o Tomé de Souza, que foi o primeiro, um governante geral para dominar o território brasileiro em nome do rei de Portugal. Bem, por que isso era importante? Porque o modelo de capitaneias hereditárias já tinha se demonstrado que ele não funcionava. O comércio com as índias já não era mais tão vigoroso. E Portugal precisava fazer o Brasil funcionar enquanto uma forma de rentabilizar a coroa portuguesa. Lembrem, gente, de que a gente está vivendo, como eu falei na aula passada, ainda a face do mercantilismo. E o Brasil deveria ter a função de contribuir para que a economia de Portugal conseguisse ter uma balança comercial positiva. Bem, então, para isso, o Brasil ia ter que funcionar. Outro elemento importante é que, lembra de Tordesilhas, né? Nas terras espanholas já tinha sido descoberto ouro. E aí os portugueses ficam obcecados por essa questão de ter um governo geral no Brasil para que profissionalizar também a busca pelo ouro. Um governo geral centralizado também ia ser uma forma de garantir a posse do território e afastar o risco de invasões estrangeiras. E com esse governo geral também se dá a chegada dos jesuítas. que a gente falou em aula anterior, né? Que eram aqueles padres, quando eu falei da reforma, que eram aqueles padres que tinham a missão de catequizar os povos indígenas e apresentá-los à fé católica. Bem, falando disso, eu quero voltar um pouquinho para falar de Tordesilhas. A gente, como eu falei, né? Havia a questão da busca pelo ouro como elemento central do interesse português aqui no Brasil. A Espanha já tinha encontrado ouro nas suas faixas e Portugal ainda não tinha encontrado. E Portugal estava muito chateado com isso. Aí o que começam a acontecer as chamadas entradas e bandeiras. Explorações do território onde bandeirantes tentavam procurar o ouro dentro do território. Só que, gente, a linha do Tratado de Tordesilhas é uma linha imaginária, né? É como fronteira de cidade, né? Quando você sai de uma cidade ou de um bairro e passa para outro, nem sempre você sabe. E acontecia que os bandeirantes, que eram esses aventureiros que iam buscar procurar ouro e também procurar índios para escravizá-los, eles não respeitavam muito as linhas do Tratado. Isso explica também muito como gradativamente Portugal foi avançando para além das linhas do Tratado e com o mapa do Brasil de hoje, ele é bem maior do que o mapa do que o Brasil sob o domínio português era. Mas, sigamos. Então, essa forma do governo geral foi a forma que Portugal encontra para estabelecer um modelo de colonização que tentasse ser produtivo aqui no Brasil. Mas, bem, e qual era o principal produto que Portugal tenta estabelecer aqui no Brasil no processo de colonização era o açúcar. O açúcar, não é que os portugueses só plantassem açúcar no Brasil. Também tinha outros produtos, tinha um espaço para a pecuária, para o fumo, mas a grande atividade econômica que se estabelece no Brasil durante a colônia é uma economia baseada na produção do açúcar. Por quê? Porque o açúcar era um produto que possuía grande mercado na Europa. Era um produto muito desejado. E o açúcar se adapta bem ao solo brasileiro. E aí o Brasil se torna um grande produtor de açúcar. E Portugal ganha muito dinheiro com isso. Mas, bem, como se dava essa... como se dava essa produção do açúcar? O primeiro ponto é que Portugal tinha que encontrar pessoas para plantar e trabalhar nessa produção do açúcar. O primeiro passo que eles tentam fazer é escravizar os indígenas. só que esse processo se mostra muito complexo, porque os indígenas conheciam o território, tinham condição de se ocultar na mata, de se esconder, e também os jesuítas não aprovam a escravidão indígena. Então, onde é que Portugal vai buscar pessoas para escravizar? Portugal vai até a África, sequestrar africanos e trazer aqui para trabalhar nesse cultivo do açúcar. Então, uma das primeiras características dessa empresa colonial portuguesa voltada ao cultivo do açúcar no Brasil é que ela vai se basear no trabalho escravo. Outro elemento que também é determinante nesse processo é que também vai se basear em grandes concentrações de terra. ou seja, você tem a concentração da terra na mão de poucos, grandes latifúndios dedicados à produção do açúcar e que se utilizavam do trabalho escravo. Essa é a raiz da economia que Portugal estabelece aqui no Brasil. Produção do açúcar em grande propriedade e baseado em trabalho escravo. muitos dos problemas sociais que o Brasil tem hoje de concentração de renda e de desigualdade sociais entre a população negra e a população branca decorrem disso, inclusive a concentração da terra que tanto se denuncia e que se fala da necessidade de uma reforma agrária no Brasil. Então, a gente já consegue entender um pouco sobre como funcionava a economia da colônia. Só que, como eu disse a vocês, gente, o Tratado de Tordesilhas nunca foi um consenso entre todos os reis da Europa. Ele sempre foi muito questionado. e o grande momento de questionamento do Tratado de Tordesilhas aqui no Brasil são as chamadas invasões holandesas. Quando os holandeses não respeitam o tratado e invadem, tanto invadem Salvador em 1624, quanto invadem Olinda e Pernambuco em 1630. Essas duas invasões holandesas são repelidas por Portugal, mas também merecem ser lembradas como um período em que a colonização portuguesa foi desafiada e outros povos também exerceram algum domínio sobre o Brasil. Então, minha gente, é esse o retrato que eu quero deixar para vocês sobre a colônia. Então, o que foi que a gente estudou hoje? A gente estudou o pioneirismo português, quando eu mostrei para vocês as razões que levaram Portugal a ser a primeira nação a ter grandes feitos no processo de colonização. A gente estabeleceu também de que o Brasil, quando os portugueses chegam, não era uma terra vazia, havia aqui povos indígenas. A gente conheceu o processo de colonização que, num primeiro momento, os portugueses não dão muito valor à exploração do Brasil, porque estavam se ocupando mais com o comércio com as Índias, que era mais rentável, mas, à medida que o comércio com as Índias vai entrando em decadência, o interesse português pelo Brasil vai aumentando. E aí, primeiro, Portugal estabelece aqui uma exploração predatória de pau-Brasil. depois tenta estabelecer algum tipo de administração. A primeira, na forma das capitanias hereditárias, que significava doação pelo rei de Portugal de lotes de terra no Brasil para nobres portugueses, a gente viu que esse modelo não dá certo, não faz o Brasil, da economia do Brasil andar como uma forma de suprir a economia portuguesa. E a gente viu que isso só começa a acontecer de fato com a nomeação de governadores gerais. A gente falou um pouquinho sobre o desejo que Portugal tinha de encontrar ouro no Brasil e falamos das penetrações que os bandeirantes fizeram no território. A gente estabeleceu que se estabeleceu aqui uma economia baseada principalmente na produção do açúcar e que ela se caracterizava pela grande propriedade, pela monocultura, mas que era uma monocultura que havia espaço também para outras, para a produção da pecuária, do fumo, de outros elementos. E, principalmente, a gente viu que a base de trabalho que eles estabelecem aqui foi trabalho escravo. Primeiro, eles tentam escravizar os provos indígenas, mas, como isso se mostrou muito complicado, eles vão até a África, onde Portugal já tinha suas feitorias, e sequestram africanos, trazem-nos para o Brasil e obrigam a trabalhar nesse cultivo. E aí você tem aquela base que se fala de população brasileira, os indígenas que estavam aqui, os europeus que chegam com a chegada de Cabral, e os negros africanos, que são sequestrados e trazidos para cá para trabalhar primeiramente nesse cultivo da cana-de-açúcar. E a gente viu o momento em que a pós-portuguesa do território brasileiro é questionado, que são as invasões holandesas que acontecem no século XVII e que são repelidas. Então, pessoal, é essa a nossa aula sobre a colônia. Eu vou me despedindo por aqui, deixando com vocês o meu muito obrigado. O meu e-mail está na tela, danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br. Quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar. Essa é uma linha de contato que existe entre nós e que vocês podem usar à vontade, podem sugerir, podem questionar, podem falar. Eu estou à disposição de vocês. Me despeço por aqui. Deixo o meu muito obrigado por terem me acompanhado nessa aula. Estou ansioso para reencontrá-los. Um abraço, gente. Tchau.